Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay, mais uma demo Goblin Cleanup, mais uma demo que está disponível no Steam que vocês podem experimentar e que está inserida no contexto do verão dos jogos, mais um daquelas centenas de jogos que foram anunciados ou mostrados durante estes eventos de verão e basicamente Goblin Cleanup com esta música de fundo, como podem ouvir, fabulosa portanto responder a uma pergunta, eu acho que não fui o único a perguntar todos os que gostam de jogos como RPGs, de aventura, clássicos, de dungeon crawlers, de MMOs já alguma vez se perguntaram quem é que mete as armas, os itens, os raros dentro dos baús quem é que arranja as mesmorras para a gente ir lá, nós aventureiros, irmos lá explorar e receber o nosso loot cada vez que encontramos uma arca pois é, está aqui a resposta, é os Goblins que fazem toda essa gestão das mesmorras e eu acho que é isso que vamos ver neste título, que eu ainda não joguei, vou jogar pela primeira vez apenas sei que é o contexto, o Ricardo já falou nele no podcast e portanto vamos lá Pressing Key, isto é uma versão demo obviamente, não sabemos como é que o jogo está ainda não tem data anunciada, portanto o jogo até está no Kickstarter, mas parece-me ser pelo menos já ganhou pela originalidade, isto faz-me lembrar um bocado o Dungeon Keeper, que era olha só esta música, isso é fabuloso play e o jogo tem uma componente cooperativa temos então Classic Dungeon, Ocean Abode, Ancient Tomb, Haunted Castle, Floating Rocks portanto temos aqui vários estereotipos de Dungeons e obviamente temos que eles desbloquear vamos então, ready to go ok, Floor 1, isto tem vários cenários Difficulty Time, 25 minutos ok, eu não tenho a certeza se consigo dentro do tempo que temos disponível para o vídeo acabar tudo vamos, the entrance, easy então, bora, creating a lobby só espero que não seja um jogo claramente multijogador senão a gente não consegue aqui arranjar pessoas para jogar, madame ok, player join the room, ok interact with the book olá somos uma, basicamente uma senhora das limpezas podem ver aqui uma goblin bom interact with the book, certo read the manual, click olá ah, basicamente é o tutorial ensinante certo, 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 certo eu acho que vamos aprender on the go porque apanhar objetos ok já percebi rotate apanhamos I still restoring então qual objeto que és que eu apanho 2 objects interact with the lever será aqui end level ok básico restaurable objects left 47 33 work is finished ganhamos experiência isto parece-me ser realmente uma coisa mesmo original a chill way restaurable objects blá 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 ok, next ready to exit certo ah, eu acho que temos que fazer eu fui rápido demais provavelmente não fiz os objetivos todos ganhei a experiência bom, então vamos host a lobby não estou a fazer isto multiplayer não queria fazer isto a solo ah, host ok só play goblins play enter the room portanto isto é uma experiência multijogadora acima de tudo então interact with the lever aqui vamos sair fora ok será que conseguimos ir para outros lados the entrance ok top to see the progress monsters 0 restaurable objects left organic remains blood traps temos que limpar o sangue porque obviamente os aventureiros alejam-se nos combates não é podem ver aqui as minhas morras bom o que é que temos coisas aqui para ok oh estes aventureiros estragam tudo o que é que eu faço isto olha um mimic give a name big treasure ou mimic ok está fixe big treasure grab the mimic from behind oh you died como é que é ah ok mata-me pensei que éramos todos amigos e estávamos aqui todos para o mesmo objetivo então continuemos não deixa de ser um jogo muito estranho malta mas original portanto coisas aqui não há nada para arrumar não quer nada com o mimic toma toma pá para tudo pá 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 tens fome não é eu não me vou aproximar de ti então interact with the lever o que isto faz oh espera que eu vi num trailer que estas isto são mapas a gente vai usar estas slimes para como mapa deixa lá ver depois precisamos é de um pau não é onde é que a gente mete isto ah não sei onde é que ah ok já percebi aqui pronto ficou bem aqui mais ah não era aqui pois ali é só de um claro fica bem aqui assim está bem então isto aqui estava-me a dizer temos que agarrar o mimic por trás para meter onde tem que ser aqui num sítio um dos heróis possam encontrar uma arma onde é que eu vou meter o mimic tenho que dizer aqui se calhar não tem sítio não é vou deixar aqui num sítio onde ele não me coma fica-se aqui ah drop não ela comia cardinha então aqui temos será o sítio de uma tocha não sei está arrumadinho uma tocha banco fora do sítio peraí aqui uma tocha está no sítio depois precisamos de uma como é que a gente vai limpar aquilo ah isto é para as slimes calma aí eu quero que o mimic me coma como é que será que eu vou usar aquilo como mopas eu adoro mano mana já senti para eles comprarem a mana não é e está arrumadinho aqui como é que o sítio vocês aqui então um aqui outro oi está arrumado estes aventureiros são mesmo desarrumados bom vamos meter tudo no sítio está o banco também está aqui com menos um está outro banco para o fundo falta-me limpar o sangue mas com o que vou tentar pegar nisto então aqui com a ele limpou não não limpou o sangue esta carlinha vou dar aqui ao mimico toma que gostas falta-me aqui qualquer coisa para limpar progress refil golden chests bem objetos left pois dois descobri descobri ok 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 lalalalalala pronto já posso limpar o sangue tudo limpinho pronto 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 aqui a carlinha com o mimico give slime to mimico sério o que já limpei tudo o que eu vim para limpar era toma aí boa boa stop slime and then drop it ok e como que eu faço isso x pronto os objetivos todos pick up e mimico from behind já tinha feito isso bora senhora ok ok open mimic aberto drop x aqui mais scan blood cookie já fiz equipe mana gun são 3 oh quem és tu head mana to purple crystal ok ah ele acende então peraí onde é que é isto é ali oi está aceso vamos acender mais está aceso remove mana to purple crystal remove mana to purple crystal ah será ali certo e isto fechou não é com o direito até tirar ok e agora vamos para a próxima sala ah aqui dar energia as coisas pray the elder to revive here certo checkpoint para os heróis e temos aqui mais coisas para restaurar estes senhores aventureiros são hum 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 eu também tenho que ter cuidado não é com as quem és tu alô ok vamos meter aqui no sítio oi oi estamos oi oi está a funcionar a armadilha está a funcionar bem certo Então o que temos aqui? Ainda bem que eu ativei o Altar. Só armadilhazinhas. Banquinho. Este banco não é daqui, não é daqui, não é daqui. É? Não, mas claro que não é. Mas claro que não é, é daqui. Que se seca, mano. Os empregados é que têm que limpar as coisas todas. Cadeiras, tal. Tu és aqui. Arrumadinho. Há cá, o banco e a mesa ali. O que é isto? Há um tesourozinho. Vamos meter o tesouro dentro da arca do tesouro, não é? Oi, olhe ao gajo. Queria-me apanhar. Estamos aqui a fazer as coisas como deve de ser. Isto é armado. Uma pessoa está aqui a trabalhar na dungeon para satisfazer os aventureiros. Temos sempre aqui a lutezinho para quando vêm cá os aventureiros. Então, não posso pisar estes quadrados, pois. Não posso pisar estes quadrados. Ok, eu por um momento só vou ali meter o loot. Para vocês verem. Estaciona tudo. Quem é que faz? Tenho que fazer uma sequela para saber quem é que faz. Olha aqui. Um baú. Panamente. Para onde é que este baú? Não sei. Pera aí que agora tenho que me concentrar. Que eu não posso pisar nada. Tenho que apanhar o loot. E então... Place gold! Items in sight! Estão a ver? Temos que arranjar... Lootzinho. Os aventureiros. Então, vai. Place tree Ok, já tenho duas Tão, 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 tão Ah A tal arca Preciso de ir ali no sítio Preciso de ir aqui Jesus Christ Calma Que raio de armadilhas Eu precisava disto Pronto, temos que, agora temos que armar a arma, né Ativámo-la E agora temos que meter isto tudo no sítio Que é para quando os aventureiros vierem Pau Tirem setezinhas para levarem com elas Não sei onde é que está a outra Tem que ir à procura, mesas, cadeiras Está tudo bem aqui Precisamos aqui Oi Agora também não vou Só para não disparares Meter aqui, mas é no sítio Aqui o banho no sítio E estava aqui Um tesourozinho capaz de meter ali Isto está cheio de armadilhas Quer dizer, é um perigo Espero que estes Estes goblins de limpeza tenham pelo menos um seguro Porque Estar aqui nestas Trabalhar Mas completei o objetivo Caiu lá dentro O tesouro Malta, como poderiam ver Um jogo bastante original Este Jogo em que temos que Abastecer as Desangentes Portanto, para a próxima visita Seria interessante ver depois dos níveis Acabados Assim, uma pequena Animação Ou qualquer coisa Dos aventureiros Virem então estas mesmorras Pletas Tesouros Armadilhas Desarrumam tudo nos combates Portanto, muito potencial É uma demo No Kickstarter Vejam todas as funcionalidades do jogo Está bastante giro até Muito original Pelo menos E é um jogo de puzzles De De entretenimento Um jogo cooperativo Online Como puderam ver Temos a forma original Como limpamos o sangue Das mesmorras Temos que manter então As linhas a brilhar Que é para os próximos aventureiros Nós Lá está Podermos explorar À procura de tesouros Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deixem um like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço Um grande abraço